Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham o canal Paraíso Eu sou o Scarros Hoje, 23 de junho de 2024, minha gente, aqui é o Sertão Alagoano Estou aqui no Cito Gravatar Ali, à minha direita, é o Cito Poço Dantas Minha mãe, sentadinha na varanda da casa Aqui é o Cito Poço Dantas Já à minha direita, Gravatar E o canal Paraíso Mostrando essa maravilha Período do inverno aqui no Sertão Alagoano Eu estou no município de Santana do Itanema, em Alagoas Mostrando essas lindas imagens, né? E ouvindo o barulho das águas, né? Ouvindo o som da natureza Que maravilha, minha gente Serra da Camonga É linda a natureza, minha gente O canal Paraíso Levando informações Com exclusividade Para os senhores e senhoras Que acompanham os nossos vídeos Gente, se inscreva no canal Deixe aí nos comentários De qual cidade você é De qual estado você é Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E deixe o like E se puder Também deixe comentários Falando qual a cidade que você é Qual o estado que você é Tá? Como é bela a natureza Sertão Alagoano Estamos no sítio Gravatá Município de Santana do Itanema No médio Serra Tão Alagoano E o canal Paraíso Registrando com exclusividade Essas lindas imagens Para os senhores E senhoras Que acompanham os nossos vídeos O boi partando Que maravilha Que maravilha Minha gente Imagens fantásticas Pede trapear Essa árvore Minha gente Já fiz Tem aí na Playlist Na playlist De plantas medicinais Eu falando Sobre Os benefícios Do trapear Na medicina Tradicional Essa árvore Minha gente No período do inverno Ela cai a folha Já começou a cair É o famoso Trapear Mulungu Também eu tenho Aí na playlist De plantas medicinais Eu falando Sobre a importância Os benefícios Do mulungu Na medicina Tradicional Sertão Maravilhoso Veja que maravilha Minha gente Manhã de domingo 23 de julho Aliás 23 de junho 23 de junho Mostrar Mostrar Aqui a Pastagem Esse é o Capim Faixa branca Meu pai Pegando Capim Para triturar Na forrageira Ou seja Aqui na nossa Linguagem A gente fala Moer É triturar O Capim Na forrageira Para fazer Ração Para os animais Para os animais Contação de milho Capim E esse lindo capim Capim roxo Capim forrageiro E o canal Paraíso Sempre registrando Conteúdos Do sertão Conteúdos Do semiárido Nordestino Muita lama Muita lama Estou aqui Todo melado Mas é muito Prazeroso Reserva Reserva Fez No Poço Dantas Conteúdo De chacra Foi aqui Minha gente Que eu nasci Me criei Todos meus irmãos Nasceram aqui Só tem dois Que moram na cidade Eu e minha irmã Mas Toda semana Eu estou aqui E nunca deixei De trabalhar Na roça Nunca esqueci Minhas origens Apesar de ser Servidor público Mas não esqueço Minhas origens Nunca Rocinha de milho Peijão A natureza É linda Minha gente A natureza É bela E o sertão Está assim Verdinho Verdinho Mostrar aqui Os animais Pastando Aqui no cercado Tchau 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 Vaca, vaca está pastando se alimentando Serra do Gugir O canal paraíso levando informações com exclusividade o canal paraíso é o canal da família gente, visite nossas playlists o canal paraíso disponibiliza de mais de 20 playlists vários conteúdos religião, esporte eventos, cavalgada procissão agricultura agaça agaça ali no topo da árvore o pé do ambuzeiro é um fruto típico da catinga muito saborosa o ambu e o canal paraíso mostrando essas belíssimas imagens direto do sítio Gravatá município de Santana do Ipaneme Alagoas essas pedras aqui tem bastante mocó mocó é um roedor bastante viu gente eu já eu já fiz um vídeo de um no topo desse ambuzeiro muito Obrigado. 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 Quero agradecer a todos e todas que assistem os nossos vídeos. O meu muito obrigado e que Deus abençoe grandemente. Obrigado. 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 Veja minha gente. Isso é fezes de Mocó. Aqui mora muito Mocó. Tem bastante mesmo. Tem bastante Mocó aqui. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like, compartilhe o vídeo. Também deixe nos comentários qual a cidade que você mora, qual o estado ou até mesmo o país. O meu muito obrigado e que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se o bom Deus nos permitir.